Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje o nosso vídeo está coisa mais do que lindona e maravilhosa, sabe por quê? Porque vai envolver adubação para planta, principalmente para você que tem uma plantinha no quintal de casa, na varanda que está feia, não cresce, não desenvolve, não vai para frente fica com a gente até o finalzinho porque eu quero te dar essa adubação sem gastar nada você não vai gastar nenhum tostão para fazer essa adubação e além de tudo é grátis, natural e orgânica fica com a gente até o finalzinho para você que está chegando agora já esmaga nesse like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal também vem com a gente, vamos comer! meus queridos amigos e minhas amigas neste exato momento eu quero te dar uma adubação mais que especial porque teve muita gente que comentou nos meus vídeos falando Victor, eu preciso de uma adubação bem simples que faça minha planta crescer e desenvolver porque eu estou sem dinheiro para comprar adubo esses dias em época de pandemia o dinheiro está muito escasso, tudo aumentou bastante e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo justamente para você que está com dificuldade tem uma planta que está morrendo por falta porque não consegue comprar adubo fica com a gente até o finalzinho que eu quero te dar essa dica de adubação que já vem do tempo dos avós e que até hoje dá um resultado lindão porque eu uso e eu te indico a usar para a gente aplicar essa adubação nas nossas plantas o que a gente precisa? pega um liquidificador, tá bom? a gente vai separar um litro de água, preferência água sem cloro e a nossa arma secreta que é cascas de banana qualquer tipo de banana, pode ser verde ou pode ser amarelinha pega mais ou menos um copo de 300 ml de casquinhas triturada coloca aqui dentro do liquidificador pega um litro de água e a gente vai bater mais ou menos dois minutinhos pronto gente, depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui o que a gente vai fazer agora? pega aquela mesma garrafa pet que a gente tinha da cozinha você já traz uma peneira porque a gente tem que peneirar essa solução aqui porque não pode cair esses resíduos nas plantinhas porque pode gerar fungos e acaba matando a planta por causa de bactéria e de fungos e de morfo beleza Victor, mas o que tem a ver casca de banana com plantas? lembrando que a água com casca de banana é rica em potássio e o potássio é responsável para fazer as raízes desenvolverem para fazer as frutas desenvolverem para deixar a planta mais doce além do potássio tem cálcio, magnésio, manganês, fósforo, vitaminas, complexo tudo que a tua planta está precisando neste exato momento para crescer e desenvolver, tirar aquele amarelado e simplesmente ficar mais bonitona coa bonitinho o que a gente vai fazer agora? daqui a pouco eu vou te mostrar o que você vai fazer com esse bagaço aqui pega esse adubo que já está super rico em todos os nutrientes que a tua planta está precisando corre naquela tua planta frutífera ou simplesmente naquela tua planta também florífera molha de 7 em 7 dias lembrando que esse adubo aqui é versátil pode aplicar em qualquer tipo de planta desde a horta, desde as flores, desde as frutíferas que ele auxilia por conta da quantidade de vitamina que ela tem um dos melhores adubos naturais, orgânicos e sem gastar tanto dinheiro porque a gente vai reutilizar o que ia para o lixo você aplica na tua planta, deixa ela bonita e você não precisa ficar gastando dinheiro indo na floricultura para comprar aqueles adubos caros achando que vai deixar tua planta bonita, vai abalar fica até bonito, mas como está em época de pandemia e tudo está caro não compensa você comprar adubo para adubar tuas plantinhas faça caseiro em casa que eu tenho certeza que vai ter um resultado maravilhoso e além de tudo as tuas plantas vão adorar, tenho uma certeza o bagaço que sobrou na peneirinha, o que a gente vai fazer? corre na tua planta que está plantada no vaso ou no chão perto dela você abre uma valetinha assim, pouco fundinha pega o bagaço que está lá pode fazer isso aqui, joga perto, enterra vai enterrando em vários locais perto da plantinha porque depois de um tempo ele vai se decompor vai virar matéria orgânica e vai adubar tua planta a longo prazo então sempre você vai mantendo a tua planta adubada e além de tudo você não desperdiça você sempre vai estar reutilizando a casquinha da banana vi que tua horta na varanda está aqui para te ajudar primeiramente para você que está aqui com a gente já corre também para esmagar nesse like compartilha com teus amigos se inscreva no canal também porque toda gente posta vídeos incríveis aqui que vai ajudar muito a tua horta para você que está com dificuldade de ter planta feia corre para fazer essa adubação depois volta aqui no comentário e diz para mim como é que foi o resultado nas tuas plantinhas e uma coisa bem importante conta para mim aqui embaixo rapidinho quanto é que está custando o adubo na tua região aqui na minha região custa mais ou menos 20 reais tá bom? o esterco de gado ou simplesmente os adubos NPKs também até a próxima e um grande abraço